A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É ser humano, é ser píleta É ser humano, é ser píleta É ser humano, é ser humano, é ser humano É ser humano, é ser humano, é ser humano É ser humano, é ser humano, é ser humano É ser humano, é ser humano O que é isso? 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 Desse irmão, desse em mim e deixou Outor, atitada, que acertada de Satitada, atitada, que acertada de Desse irmão, desse em mim e deixou Desse irmão, desse em mim e deixou Outor, atitada, que acertada de Desse irmão, desse em mim e deixou Outor, atitada, que acertada de